E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Júnior e olha, o meu convidado de hoje é muito especial, o pastor Antônio Cirilo. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, hoje nós somos em dupla porção aqui, né? Dois Antônios e é um prazer estar aqui com você, pastor Antônio Júnior, que eu admiro muito, né? Uma grande consciência, assim, eu te admirando e de repente você me convida pra estar aqui, um prazer muito grande estar aqui com você e com a sua audiência. Ah, glória a Deus, eu que te admiro demais, né? Você tem uma importância muito grande na minha caminhada com Deus e em todas as fases, Deus sempre te usou poderosamente, mesmo sem você saber, né? Porque não tem como você saber aonde a semente, em qual terreno cai, aonde cai e, mas glória a Deus pela sua vida e eu creio que nós vamos poder ajudar muita gente aqui hoje, viu Cirilo? Amém. E e pessoal, só lembrando uma coisa, eu vou deixar o link do canal dele aqui, ele começou a dar uma atenção maior agora nos últimos tempos e tem trazido palavras muito abençoadas, você que ainda não é inscrito no canal dele, depois você vai clicar, vai lá, se inscreve, eu tenho certeza, Deus vai te alimentar muito, te capacitar muito através da vida dele, amém? E pastor Cirilo, eu vejo que você ministra, né? No Brasil todo, fora do Brasil e e você fala muito da palavra e eu vejo que você tem esse cuidado de nunca se surbebecer, nunca querer mostrar que é você que é a fonte do poder, né? Você sempre mostra mesmo através das curas que Deus tem te usado tanto, das dos louvores, né? Da unção, você sempre mostra que isso tudo vem de Jesus mesmo, não é de você. E por causa disso, eu acho que você também não conta muito eh da de você, né? Você gosta sempre de exaltar Jesus e hoje eu queria que fosse diferente, eu queria que você contasse a tua história de vida, vida, porque eu tenho uns amigos meus que a gente cresceu na na fé com Deus, na caminhada, sempre ouvindo os seus louvores e a gente sempre te achou muito, muito acima, né? Na questão de profundidade com Deus, né? Eu acho que é poucas pessoas que eu conheço, assim, mergulharam tanto, né? Na presença de Deus. E então, a gente muitas vezes já teve aquela ideia, não, eu nunca vou conseguir ser que nem um Cirilo, né? Eu nunca vou conseguir ter o nível de intimidade que ele tem. Eu acho que muita gente tá nos ouvindo aqui, pensa a mesma coisa, assim, porque você é sempre muito constante eh tá sempre buscando a Deus, é lógico, você não é um super-herói, né? Você tem as suas dificuldades, você tem conta pra pagar, tem eh questões da família pra resolver, né? Você é uma pessoa igual a todo mundo e eu queria que você mostrasse pra nós, assim, como nós podemos também desenvolver essa intimidade com Deus e que você começasse contando a respeito do seu testemunho, de onde você veio, como você identificou que o seu chamado era esse, porque eu acho que muitas pessoas que nos ouvem aqui hoje, elas querem saber também como ser usados por Deus, né? Então, fica à vontade aí, eu creio que o Espírito Santo vai nos conduzir nessa live aqui. Mais uma vez, eu quero agradecer pastor Antônio Júnior por essa oportunidade, né? Como você disse, eu recomecei a trabalhar o canal do YouTube para alcançarmos vidas, nosso canal é pequeno, né? Tá começando e comecei um novo canal, na verdade, e já alcançamos aí umas vinte milhões de pessoas, mas o alvo é milhões e bilhões, né? Por que não? E eu agradeço muito pela oportunidade também de estar aqui, que foi uma jesucidência, né? É. E quando eu recomecei a trabalhar com o canal do YouTube, sendo super honesto, eu falei, eu preciso de alguém para eu, para eu me usar como padrão, né? Então, fui no canal do Antônio Júnior e comecei a usar ele como padrão. E aí, um dia, navegando aqui no Instagram, ele me manda uma mensagem, eu não acredito em jesucidência, eu acredito em providência. Então, eu vou aprender também, né? Com você, que tem sido uma bênção, um instrumento de Deus nessa geração, pra trazer uma palavra tão maravilhosa. Pois bem, eu acho que o mais importante do que conquistar uma coisa é conseguir mantê-la, né? É. E nós estamos no ministério já há bastante tempo, graças a Deus, e eu trouxe comigo, assim, uma ideia militar, de disciplina. Então, todos os dias, eu adoro a Deus, todos os dias eu faço a minha devocional, pego, estudo a minha Bíblia, todos os dias eu passo tempo com Deus, principalmente de manhã, antes de levantar da minha cama, eu levanto as minhas mãos e adoro ao Senhor, e fico ali com as mãos levantadas até sentir a presença de Deus. E esse esse privilégio não é um privilégio somente meu, ou de alguém que está no ministério, é um privilégio de todos aqueles que nasceram de novo. É. Todo mundo que nasceu de novo, nasceu para adorar e servir ao Senhor, adorar e servir nessa ordem, né? Você não pode inverter essa ordem. Tem pessoas que, por causa do serviço do Senhor, o serviço do Senhor ocupa tanto o tempo delas, que elas param de adorar a Deus. Então, no início, como todo mundo, né? A gente começa daquela vontade de querer ser útil na obra de Deus, buscando. Eu lembro que no início da conversão, eu comecei evangelizando na Praça Rio Branco, ali em frente à rodoviária de Belo Horizonte. Oh, né? Eu já fui, pastor Antônio Júnior e pessoal, eu já fui um daqueles pregadores que ficam pregando sozinho na rua, que ninguém para para escutar. Eu já fui um cara daquele, cara. Nossa. Eu pegava a minha Bíblia e ficava ali pregando e ninguém convertia, cara. Ninguém convertia. Eu, às vezes, ficava novo convertido, né? Ficava chateado. Ficava, ninguém converte, cara. Não dá fruto, né? É, não dá fruto. Mas o problema era a minha mensagem. Eu só pregava uma mensagem. Eu só sabia uma. E tinha a mesma mensagem. E era uma mensagem de coordenação, não era uma mensagem de graça, né? A minha mensagem era aquela passagem de João Batista, né? O machado está posto na raiz das árvores. Então, todo mundo comendo o machado e fugia. Aí, passou um ano, eu mudei de praça, porque eu pensava que o problema era a praça que eu estava, né? Entendi. Aí, eu mudei de praça, fui para ali, para o quarteirão fechado, quem conhece Belo Horizonte, ali na Praça Sete. Ali, sim, glória a Deus. Eu ganhei cinquenta e sete boas almas para Jesus em um ano. Olha, glória a Deus. Um ano. Opa, já foi um avanço. Foi um avanço. Dali, eu fui para o Parque Municipal, Rua da Bahia, porque eu não tinha púlpito, né? Como muitos pregadores que estão no início agora, estão nos ouvindo, Deus tem te chamado para pregar o evangelho e você já quer o púlpito da igreja. Mas lá não é o lugar onde você vai ser treinado a ser um guerreiro, uma guerreira. O lugar que você vai ser treinado a ser um guerreiro é na rua ou aqui na praça, né? Isso aqui é uma praça. É. Nós estamos hoje. As redes sociais, né? Sim, sim. É. E só uma pergunta, como é que você se converteu? Você veio de uma família que já era cristã e como que foi? Você sentiu a presença de Deus ou foi uma coisa mais assim, pela fé e como que foi? Eu, a nossa família, ela vem do catolicismo, é bem praticante, eu fui coroinha e tinha ali a ambição dos meus pais e avós que eu fosse padre, né? Chegaram até a ajustar o seminário, mas no último mês ali eu entendi que eu não queria ir para o seminário porque eu, eu menino, né? Mas eu pensava, eu quero casar, ter uma família e eu não quero desonrar o sacerdócio. Inclusive o meu irmão, que hoje é um advogado, não é padre, ele foi para o seminário na minha vaga, foi no meu lugar, né? Ficou lá dois anos e acabou não, não seguindo a carreira, mas então sempre a família viu essa vocação, mas a gente veio do catolicismo. Quando eu tinha ali dezoito anos, eu já estava buscando Deus em muitos lugares, talvez como muitas pessoas que aqui estão nos assistindo, eu estava indo no espiritismo, estava indo no seixo noê, buscando em vários lugares, tentando encontrar uma experiência com Deus, porque a minha religião era uma religião teórica, nominal, eu não tinha uma experiência com Deus vivo. Eu ia à igreja, cumpria os espirituais, mas eu estava com sede de algo mais. E nessa busca, nessa busca, eu trabalhava numa empresa de órgãos eletrônicos e um senhor crente, o senhor Elbiron, ele foi comprar um órgão e viu na parede uma folhinha de uma religião esotérica e a partir daquela folhinha ele começou a falar de Jesus comigo e com meu irmão que esteve no seminário. O meu irmão se converteu primeiro, o João Arlindo, e eu me converti depois e aí começou a minha experiência com Jesus. Aceitei a Jesus. Glória a Deus. E posteriormente, bem posteriormente, é importante frisar isso, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, muito tempo depois. Eu estava na igreja, eu tinha, eu tinha entregado o meu coração pra Jesus, eu estava naquele processo, mas a coisa foi selada, foi consolidada no momento em que eu fui batizado com o Espírito Santo, participando de um chá de panelas. Olha. É, o chá de panelas do meu irmão, João Arlindo, e o pastor. No momento ali de oração que vocês fizeram? Não, o pastor estava dando uma palavra, pastor de Jair Guerra dando uma palavra, de repente ele citou um versículo da Bíblia que está em João 14, versículo 6, que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao pai senão por mim. Aparentemente não tem nada a ver com o Espírito Santo, mas naquele momento, eu senti, meu coração começou a pular lá dentro de mim, acelerar, 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 acelerando, e eu comecei a suar frio. Quando eu caí em mim, né, como dizem Minas Gerais, dois mineirinhos aqui, né, então, quando eu caí em mim, eu já estava lá na frente, entregando a minha vida pra Jesus, né, entregando a graça pra Jesus. A partir daquele dia, ali eu nasci de novo, ali eu fui batizado com o Espírito Santo, ali começou uma nova história na minha vida, ali foi a real conversão. Nossa. Então, todo o período anterior foi um período de evangelização, ali eu nasci de novo. E, enfim. E aí você já senti aquela sede de novo convertido, né? E, e você chegou a perceber, assim, que as pessoas da igreja não buscavam tanto, porque eu passei por isso, sabe? Quando eu me converti, foi aquela sede, vontade de conhecer a Deus. E aí eu cheguei na igreja, eu tomei um choque, sabe? Porque os jovens que estavam lá, queriam conhecer o mundo. Eu tava, tinha acabado de chegar do mundo, sabe? E aí eu me uni com as senhorinhas da igreja e realmente elas me convidaram pra ir numa vigília e ali Deus falou comigo e minha vida mudou, sabe? Mas você sentiu esse choque também ou não? Que você era o único que tava mais buscando, assim? Eu, eu, eu não, não tive tempo pro esse choque, não, porque desde que eu tive essa experiência com o Espírito Santo, imediatamente eu já engrenei nessa praça que eu te falei. Então, eu não tinha muito tempo pra olhar pra direita, pra esquerda, não. Só olhava pra cima, né? Então, eu fiquei um ano nessa praça, depois eu fui, mudei de praça e eu procurando envolver os jovens ali em volta de mim, né? Eu sempre fui o cara de puxar todo mundo, vamos, 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 vamos. Então, eu não, eu não percebi. Se tinha essas pessoas, eu não tive assim, eu não dei tempo pra elas me influenciarem ou simplesmente se mostrarem, né? Foi sempre constrangedor. A minha, a minha atividade em igreja foi sempre constrangedora, porque novo convertido, eu pegava os mendigos na rua e levava pra dentro da igreja, todo sujo, fedendo e aí sim eu tinha problemas. É. O pessoal da igreja que não queria aceitar aquele tipo de conduta, né? Mas não me rebelei, pastor Júnior, continuei na mesma, ali submisso aos meus pastores, graças a Deus. Essa é uma outra característica. É. Eu fui rompedor, mas nunca quebrei princípios, nunca quebrei nada, nunca quebrei pontes para romper, sempre dentro do respeito humano e respeito bíblico também. É, e é interessante a gente falar pro pessoal aqui, porque assim, as pessoas querem sentir a presença de Deus, querem ser íntimos de Deus, ter revelação, ter, ter aquela intimidade, mas se esquecem que o caminho pra essa intimidade é a obediência. A obediência nos pequenos detalhes, né? Como, como diz lá em Deuteronômio oito, que Deus, ele pôs o povo no deserto pra provar o que tava no coração deles, seria obedecer ou não. E eu vejo que hoje eu colho frutos da obediência minha lá de trás, lógico, né? Tô sempre procurando ser obediente, mas nos pequenos detalhes Deus tava provando, sabe? E Deus tá sempre provando a gente, né? Pra ver se a gente vai obedecer ou não. E você aí, ó, você desde lá do início, você já tava obedecendo a Deus, né? Então não vem por acaso a intimidade, né? Deus, ele vem esperando de nós também, né? A nossa atitude, né? É, você precisa, nós precisamos ter dentro de nós um coração obediente, mesmo que em momentos da vida, é, você precise tomar atitudes que pareçam, desobediência, mas às vezes é uma atitude proativa, porque você está tendo uma visão do futuro que aquelas pessoas não estão tendo. Quando você toma essa atitude com a obediência dentro do seu coração, você não fere ninguém e você consegue trazer todas aquelas pessoas junto com você. Porém, existe também aquela pessoa que tem o espírito rebelde. Deus não abençoa esse coração. mesmo quando você toma uma atitude radical, não pode haver em seu coração a poluição da rebeldia. Deus não se associa a revoltosos, né? Tá lá em provérbios. É, e engraçado que é interessante, né? Que os seus louvores, é aqueles louvores de vinte minutos, trinta minutos, uma música, você já tá acostumado com isso, falando sempre a mesma coisa, né? E pra muitos religiosos, pra quem, às vezes, não é nem na má intenção, mas a pessoa, ela não entendeu ali que, que é preciso tempo, né? Você já explicou isso, é preciso tempo pra entrar no presente de Deus e a pessoa acha que é até um mantra, né? Ai, fica falando a mesma frase, né? E, mas você foi obediente, porque você entendeu que aquele era um mover do Espírito Santo, e você persistiu naquilo, e com o tempo, o Espírito Santo começou a fazer a obra, porque não era uma obra sua, era a obra do Espírito Santo, mas foi importante você obedecer, né? Mesmo muitos criticando, né? Muitos não entendendo esse mover, né? E hoje, você vê que o Espírito Santo já fez grandes coisas, né? E tem feito, né? Graças a Deus. Pois é, é, no início, Deus falou, isso foi claro pra mim, né? Ao invés de cantar dez canções, canta a mesma canção dez vezes. Deus, ele não precisa de tempo pra poder agir em nossa vida, mas nós precisamos de tempo pra entrar na presença de Deus. É. Pra cruzar esse, essa linha que separa o emocional do espiritual, onde o Espírito Santo divide os pensamentos e propósito do coração. Então, nós precisamos desse tempo e a canção, a canção, ela é só um veículo. Como você entra num automóvel que te conduz do ponto A pro ponto B, a função da música no reino, é, além de adorar a Deus, que Deus gosta da música, ele criou a música, é pegar a pessoa do ponto A e levar o ponto B. O foco não está na música em si. Eu não sou um adorador da música. Eu sou um cara que usa a música para adorar a Deus e trazer outras pessoas pra essa intimidade com Deus. Glória a Deus. E aí, como que foi? Você continua pregando na praça e pessoas se convertendo e como que foi, assim, que você foi entendendo qual era o seu chamado, Deus falou com você, Deus usou pessoas, como que foi? Aí, eu comecei, então, pregando na praça e fui ganhando almas e existe um ditado na igreja que Deus, ele chama quem trabalha, mas não é quem trabalha no mercado, quem trabalha na loja, quem trabalha na obra dele. Então, eu tava ali trabalhando e as pessoas da igreja entenderam que eu tinha chamado, resolveram me enviar para um seminário teológico, eu fui e no primeiro ano do seminário teológico, eu já fui trabalhar numa congregação dentro de uma comunidade carente, em Betim, fiquei lá vários anos e ali começamos uma igreja e aí começou a história do ministério, mas sempre sabendo que eu não estava encaixando direito, sabe quando você percebe que você tá no ministério, mas não, aquele não é o seu lugar. Exato, aí sempre buscando de Deus, Deus onde é o meu lugar, onde é o meu lugar, onde é o meu lugar. E na virada de dois mil, mil novecentos noventa e nove para dois mil, eu já estava caminhando com a pessoa que hoje são os meus discipulador, com as pessoas que hoje são os meus discipuladores, que o casal Dan e Marte Duque, né? Um casal de missionários americanos, andamos juntos há mais de vinte anos e ali eu estava ministrando o louvor quando eu desci da plataforma lá na igreja Batista do Barreiro. Eu estava na fila do bebedouro, pastor Antônio Júnior, e o pessoal estava na fila do bebedouro, de repente, uma mulher olhou pra trás assim, com o olho estatalado, com o olho arregalado, né? Com o cabelo pra cima, tipicamente, né? Ela havia ficado ali rolando na presença de Deus. E ela olhou e disse assim, Deus está me dizendo que você vai gravar CDs. Olha. Deus está me dizendo e manda te dizer que ele vai te dar canções que irão mudar o coração, a mente, o comportamento da igreja no Brasil e no mundo. Eu tomei aquele choque. Glória a Deus. É importante quando você recebe essa palavra, ou direto de Deus, ou através de um profeta, através de uma palavra de conhecimento, que foi esse caso, e é importante você acreditar. Naquele momento, eu senti que algo mexeu lá dentro de mim. Não era físico, era espiritual. Sentia aquele frio lá dentro de mim, uma coisa estranha. Falei, gente, esse negócio é de Deus. Glória a Deus. E aí cheguei na salinha, que estava lá o missionário Danduque, David Quinlan, todos nós, né? Aquela turma. Falei, gente, vocês não entendem o que aconteceu comigo, cara? Eu recebi uma palavra ali, todo empolgado, e ninguém nem me ouviu, cara. Não acredito. Aí eu aprendi a primeira lição, né? Se Deus fala com você, não espere que outras pessoas entendam o que Deus falou com você. Acredita, continue a nadar, continue caminhando, continue em frente, porque o Deus que falou com você, ele vai honrar, né? E olhando pra trás, 15 anos atrás, acho que ninguém tem dúvida de que Deus garantiu a sua palavra. Exatamente. Então foi assim. E aí, duas semanas depois, pastor, eu sonhei com a primeira música, eu tive um sonho com a canção, era uma canção muito estranha, e eu falei, meu pai, o senhor tá querendo acabar com o ministério que nem começou, porque se eu cantar, se eu cantar essa música, as pessoas não vão entender, não vão entender. Você colocou ela em algum CD? Coloquei no terceiro CD, no terceiro ganhei coragem, coloquei ela. Como é que chama a música? Intimidade, cara. Ah, aí é. Né? A música fala, Jesus quero calçar seu sapato, sua sandália, esconder sua sandália. Falei, gente, doideira, eu sou batistão, né? Eu nunca chamei Deus de você. Teologicamente, né? Onde que tá isso na Bíblia? Onde que tá isso e tal? Talvez os assembleandos vão me matar. E quase foram críticas do... Mas eu sobrevivi. Imagino, é. Aí, a partir dali, você começou, então, a focar no seu chamado, né? Olha a importância de buscar a Deus com zelo, né? Pedindo que Deus te direcione, porque na hora certa vem, né? Eu lembro que, só abrindo que um parênteses, eu também tinha vontade de saber o que Deus tinha pra mim. E tinha um amigo meu da assembleia, a gente sempre orava junto, entrava, eu entrava na caminhonete dele, ele chama Itamar, e a gente ia pela cidade orando, né? Estendendo a mão pelas, os comércios, as casas. E aí, um dia, nós tivemos um propósito, ó, vamos fazer um jejum de três dias. A gente decidiu fazer um jejum de três dias, sem comer e sem beber, que é até perigoso, né? Ficar sem tomar água, nem é recomendado, né? Mas, vamos fazer e Deus vai falar com a gente. E Deus vai mostrar pra nós qual é o propósito dele, o chamado que ele tem pra nós. Aí, chegou no terceiro dia, Deus não tinha falado nada ainda. E eu já tava assim, minha fome tava, eu olhava uma coisa marrom assim, eu já enxergava um bacon. Eu tava começando a ter alucinação, sério mesmo. Porque eu não, eu não tive tempo pra separar, pra orar muito, porque eu tive que continuar trabalhando na loja do meu pai, tive que atender cliente e o jejum rolando, né? Aí, na última noite da entrega, a gente entrou dentro da caminhonete, guardamos o carro dentro da garagem e nós tomamos a decisão, nós vamos orar até Deus falar com nós. Nós não vamos sair daqui enquanto Deus não falar. Só sei que foi dando onze horas da noite, meia noite e o sono foi chegando, acabamos dormindo dentro da caminhonete e Deus não falou nada. Olha como é que Deus é, isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu tava muito revoltado, assim, frustrado, né? Decepcionado. Eu sabia que Deus fala, que Deus pode fazer, mas ele não quis falar com a gente. E aí, a segunda-feira foi, foi muito difícil. E chegou de noite, eu tava na faculdade, fazendo publicidade, propaganda, fui embora mais cedo, porque eu não tava conseguindo nem concentrar na aula. E eu fui dormir, era nove horas da noite. E aí, esse amigo meu me ligou, era umas dez horas, eu já tava dormindo, né? E ele falou, Juninho, tô passando é agora, cara. Aconteceu um negócio. Aí, na hora, eu pensei, gente, como é que esses ascebleanos é fogo puro desse jeito? Eu não consigo ser assim, não. Eu não sirvo pra ser crente desse jeito. E eu fiquei só reclamando. Fui lá, troquei de roupa. Na hora que eu cheguei lá na porta, ele falou, Juninho, não sei o que Deus vai fazer, cara, mas eu tava orando por você agora a mesa, na caminhonete, o ponteiro do carro começou a chacoalhar. Aí, eu achei que era problema no motor, desci, não era nada. Voltei, aconteceu de novo. Na hora que eu falava o seu nome, começou a chacoalhar. Aí, eu pensei, não sei se é batalha espiritual, não sei o que que Deus tem. Resumindo, eu virei pra ele e disse o seguinte, o Itamar é o seguinte, a Bíblia diz, lá em primeiro Coríntios, que Deus escolhe aqueles que não são os desprezíveis, os que ninguém dá nada pra eles. Então, se Deus escolheu eles, esse tipo de gente aqui, então sou eu, porque eu não me sinto um crente, eu não consigo orar direito, eu não consigo ler a Bíblia. E comecei a ficar reclamando assim, aí nós paramos pra orar. E ele falou assim, Juninho, eu vou tá orando daqui e vai orando aí. Ele já orava em línguas, ele já tinha sido batizado. E ele lá orando, quando viu o fogo, começou a queimar ali e o Espírito Santo começou a derramar da presença dele e eu fiquei olhando pra aquilo tudo e eu pensei, gente, eu tô aqui frustrado, nem orei hoje. Eu pensei, independente se Deus vai fazer ou não, eu tenho que adorar Deus, eu tenho que agradecer a Deus. Na hora que eu abri a boca pra pra orar, o Espírito Santo fluiu e eu fui batizado ali, sabe? Ninguém pôs as mãos e Deus, ele recebeu aquele jejum que a gente tinha feito, eu achava que não tinha servido pra nada e aí fiquei uns quarenta minutos ali orando em línguas, anestesiou tudo a boca aqui, ó. Uau, uau. Foi tremenda, foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. E ali Deus começou a interpretar as línguas através dele, dois dias depois, nós fomos pra um congresso lá em Ribeirão Preto, um congresso do diante do trono, ia estar Aníbal Soares, Ludmilla Ferber, eu não queria ir, tava muito cansado, o inimigo também tentou misturar, bagunçar minha mente, dizendo que era blasfêmia, que eu tinha falado coisa da minha carne, aquelas coisas. Só sei que eu falei, não, então vamos então pra esse congresso. No meio do caminho, o Espírito Santo me encheu de novo e fui orando em línguas daqui da minha cidade, é uma hora de distância, uma hora e meia. Chegamos no no pedágio e eu orando em línguas tão alto, mas eu sentindo uma alegria, o pessoal do carro nem sabia que eu tinha sido batizado no Espírito Santo e veio uma unção naquele carro e aí na hora eu pensei, o espírito do profeta está sujeito ao profeta, eu vou abaixar minha voz, senão essa mulher vai achar que eu tô louco, né? Chegamos no congresso, eu estava embriagado ali, ó. Meu Deus, meu Deus. Aí cada um me segurou de um lado, eu não tinha força e na hora que eu cheguei lá, o Espírito Santo já começou a usar a Ludmilla Ferber, foi tremendo. E aí, no dia seguinte, Deus usou uma irmãzinha eh que era a doméstica lá do apartamento que a gente tava, não sabia de nada e ali Deus me chamou pra ser pastor e Deus, eu vi um anjo e Deus colocou a coroa na minha cabeça e Deus falou, você vai gerar muitas almas pra mim. Uau. Dores de parto. E aí, o que por que que eu tô contando isso? Porque as pessoas acham que às vezes oram, jejum, não acontece nada. Mas é como se você tivesse ele semeando, né? Cê tá depositando na conta ali, espiritual, uma hora, aquilo rompe, né? Uma palavra forte da da Bíblia, né? Quando Jesus, ele, antes de ir pro céu, ele vira pros seus discípulos assim, esperai em Jerusalém até que. Essa é a palavra, até que. Glória a Deus. O senhor, ele nos prova na espera também. Ele nos prova no tempo de espera e sempre dentro da aprovação, pastor Antônio Júnior, interessante isso, sempre dentro da aprovação, Deus, ele nos coloca na prova pra testar a nossa fé, porque uma vez confirmada a nossa fé, né? Ela é mais preciosa do que você ganhar um milhão de dólares. Ela é mais preciosa do que você ganhar um um balde cheio de prata, é mais preciosa do que ganhar um apartamento ou carro novo, a fé provada, ela vale mais, ela tem um valor muito maior, ela não tem preço, apartamento tem preço, carro tem preço, mas a fé provada, ela não tem preço, ela tem um valor que é diferente de preço. Então, a Bíblia diz que assim, a fé provada, uma vez provada, ela vale mais do que o ouro mais fino, né? Glória a Deus. Deus, então, ele manda a prova, por quê? Porque ele quer te dar, através da 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 atitude de passar bem por aquela prova, isso aqui nós nós estamos discutindo se no final você vai ganhar ou não vai ganhar aquela vitória que você tá esperando, não se trata disso. A derrota não é o fato de você não ganhar no final, a derrota é não passar bem pela prova, né? A derrota, você é derrotado quando no momento da prova você murmura, no momento da prova você abandona a sua fé, no momento da prova você machuca as pessoas em volta de você, você tenta culpar o mundo, você não entende que a fé é um ouro que precisa ser purificado e só é purificado pelo fogo, né? E no meio da prova, isso é muito interessante, eu tô gastando tempo, isso aqui é muito importante, dentro da prova tem uma coisa chamada tentação, aí já não é Deus, é o diabo, então Deus ele manda a prova, como se a prova estivesse aqui, ó, dentro das minhas duas mãos e lá dentro o diabo começa a plantar as tentações para mudar o seu comportamento no meio da prova, porque o diabo sabe que o seu sucesso não é ganhar aquilo que pediu, o seu sucesso é o comportamento dentro da prova, se ele conseguir mudar seu comportamento, ele te derrota. Olha. Você que está nos assistindo aqui, isso aqui é uma palavra específica, viu gente? Glória a Deus. Tem pessoas que estão nos assistindo aqui, pastor Júnior, que estão exatamente no meio da prova olhando pro céu e não vendo nada, olhando como você estava lá buscando, parecia que não estava encontrando, mas Deus está analisando o seu comportamento no meio da prova, porque Deus fala também no silêncio, Deus fala no silêncio. É. Quando ele não responde, ele está falando. Nossa, é verdade. É, o diabo ele dá tudo de mão beijada, né? Mas Deus ele só dá depois de ter a sua fé aprovada. Então, glória a Deus. Aprendi muito aqui, viu? Principalmente nessa passagem do fogo, depois que você passa pela aprovação, a sua, a sua perseverança ali se torna como um ouro, né? É mais precioso, na verdade. Mais precioso do que ouro. E outra, não tem como comprar com ouro, só tem uma forma de você adquirir. É minerando, é igual o Bitcoin, né? Tem que minerar. É. Mas tem que minerar, porque não tem como outra pessoa passar naquilo por você. É. Você que tem que minerar e ganhar essa essa fé provada que é mais preciosa do que o outro. É. E engraçado que hoje as pessoas olham pra você, muitas pessoas já já me perguntaram isso também. E elas veem fluindo, veem as coisas acontecendo e acham que a nossa vida sempre foi assim, mas eu passei por muitos desertos em oculto, escondido, passando por muitas provações, tentações e eu ao ponto de eu pensar assim, gente, isso aqui não parece que não vai acabar nunca. Esse deserto, você sai de um, entra em outro, né? Só que ao mesmo tempo foi o tempo da provisão, foi o tempo que eu vi a glória de Deus no deserto e e depois eu tive uma dificuldade muito grande quando a promessa se cumpriu, sabe? Eu tive uma dificuldade porque eu já não tinha mais a mesma disciplina no deserto, a gente busca muito mais, né? Exatamente. E você já passou por esses momentos assim de porque a sensação que a gente tem, a gente olha pra você, pensa o Cirilo, parece que ele falou, Senhor meu Deus e meu Pai, já tá, a glória já desce, né? Tente a presença de Deus o dia inteirinho, não tem silêncio, não tem problema. Ô Júlio, é, aconteceu algo comigo, né? Assim, eu, sempre quando você sai de um, de um, de um patamar pra outro, você tem que conquistar tudo de novo, você tem que jejuar tudo de novo, orar tudo de novo, adorar tudo de novo, buscar tudo de novo, consagrar tudo de novo. Então, eu sempre entendi a caminhada ministerial, cristã e ministerial como camadas. Você passa de uma camada pra outra, como fases de um joguinho. Imagina que é um jogo de Playstation, de videogame, você, se não passar bem por aquela fase, você não consegue as arminhas necessárias pra vencer na próxima, na próxima fase. Esse é um jogo de Playstation. E no final, se você não passar por todas as fases, você não consegue derrotar o inimigo, porque o inimigo também vai se fortalecendo, à medida que ele vai se conhecendo e te conhecendo, vai ficando mais forte. Eu, eu sempre, falando em uma linguagem, assim, bem atual, que a meninada que nos assiste possa entender, são fases de um jogo. Hoje eu estou numa fase de um jogo, então eu preciso, nessa fase, contar com a experiência do passado, mas eu não posso dormir, não. Eu tenho que ir aqui, ganhar, conquistar e manter esse território que Deus está me dando agora, né? Entendi. Então, é algo assim. Então, a questão é a disciplina. Você tem que ter uma disciplina militar. Orar todo dia, jejuar todo mês, tá? Eu, nos primeiros sete dias do ano, eu jejuo sete dias só na água, tá? Tô até perdendo meu galardão aqui, mas eu acho que é pra uma causa, é uma causa nobre, né? É uma grande causa se eu conseguir despertar você para as disciplinas. Preste atenção. Nós somos espírito, alma e corpo. Então, existem três disciplinas que atendem especificamente cada uma dessas áreas. O jejum, a parte da carne e do corpo, através do jejum você consagra a tua carne, os membros do teu corpo a Deus, para serem instrumento de justiça, ok? A palavra de Deus, as pregações que você escuta na igreja, na internet, no YouTube, a Bíblia que você lê ou que escuta. Eu gosto muito de escutar a Bíblia. Às vezes, pra mim, funciona melhor muitas vezes do que ler. Eu leio pra estudar, mas pra me alimentar eu ouço, né? A Bíblia. E a oração em línguas, que afeta exatamente a área espiritual. Então, eu tenho oração em línguas, a meditação, repetição da palavra. A palavra meditação, na Bíblia, murmuração, repetição, gungunar, murmurar, repetir. Não é pensar. É, não é pensar. A Bíblia não fala nada de pensamento positivo. A Bíblia fala de palavras proféticas. Então, você tem que proclamar a palavra. Não basta ficar pensando nela. Então, às vezes, eu vou ouvindo a Bíblia e vou repetindo ela com os meus lábios. A glória a Deus. Oração em língua, espírito, Bíblia, alma, jejum no corpo. Então, todos os primeiros sete dias de janeiro de cada ano, eu jejum sete dias só na água. E você fica o dia todo em jejum? Os sete dias. Ok, isso. Direto, só água. Eu já fiz 21 dias na água, Júnior. Assim, não morre não, né? Eu não aconselho. Não morre não. É, não sei que você tenha aí uma situação de saúde delicada. É. Né, mas eu sempre fui meio doido. Então, tá explicado por que é tanta opção. Mas é. Aí, os primeiros sete dias do ano de janeiro, sete dias de jejum só na água, e depois todos os primeiros três dias de cada mês. Né? Então, quando você soma onze vezes três, nós temos trinta e três. Com mais sete de janeiro, quarenta dias todo ano. Pelo menos quarenta dias de jejum todo ano. E sempre só na água. Os três dias, só água. Que isso. E você fica o dia inteiro no quarto? Não. Não. Eu dirijo. Eu só fico, assim, focado no céu, né? Pra não sentir fome, né? Pra não ficar desesperado. Até que a gente... Quando você entende que o prêmio é maior do que o preço, quanto mais fome você sente, mais guerreiro você se acha. É. Né? Você tem que entender, assim, o prêmio é maior do que o preço. Né? Quando você entende que você cai pra dentro. Então, essa é a disciplina física. Por quê? Eu sou tentado do mesmo jeito como qualquer homem. Né? Eu sou tentado com os meus olhos, com as minhas palavras. As minhas palavras, a minha carne, ela não se converteu ainda. Né? Não, né? Eu preciso manter ela de parte de uma rédea curta, sabe? Porque senão você acaba se deixando levar. Porque o que eu sinto na minha carne afeta a minha mente, afeta o meu espírito também. Né? E com isso, então, você procura vigiar muito também aquilo que você vê? Aquilo que você ouve? Sim. E tem... Eu não ouço qualquer coisa. Eu não ouço qualquer música. Eu não escuto qualquer coisa. Eu não fico me alimentando de piadas. Tem gente que passa duas horas no YouTube assistindo piadas, dando risada. Mas quando chega num vídeo desse aqui, pra edificação dela, ela abandona o vídeo. Ela não tem paciência. Então, eu sou bem seletivo, assim, nas coisas que eu ouço, nas coisas que eu vejo. Se eu tô assistindo um filme, tem uma cena imprópria, eu pulo ela pra não gravar aquilo na minha mente. Então, tem esse cuidado, esse zelo comigo mesmo, né? Aí, às vezes, uma coisa ou outra escapa, mas é um acidente. Não é uma... Não é uma... Uma prática. Não é um desleixo com a minha pessoa. Por quê, meu amigo? Eu entendo a mim, quando eu falo a mim, corpo, alma e espírito. Eu sou uma máquina de guerra, cara. Glória a Deus. Eu tenho um general, eu tenho um general e eu sou uma máquina de guerra. Eu tenho que manter essa máquina pronta pra funcionar a qualquer hora, né? É. Eu chamo outro, eu tô pronto. Se não, eu chamo outro. É. Eu não quero passar... Até mesmo porque... Eu quero que você... Eu quero que você... É. Até mesmo porque existe uma responsabilidade muito grande, né? As pessoas que vão nos congressos, esperam ali, a pessoa tá orando a Deus e você precisa tá orando aqui também pra unir o propósito de Deus, né? Exato. Deus te dá a palavra e te dá a inspiração, né? Porque é muito fácil hoje em dia você criar uma imagem, né? De que... Ou então viver da unção do passado, né? E o principal é isso, né? Você tá sempre buscando algo novo, né? Uma renovação, né? Na presença de Deus, né? Exato. E aí, só pra gente encerrar, não vamos tomar muito tempo, a gente pode até gravar mais vídeos, né? Se Deus permitir. É. E como que você entendeu? Tipo assim, porque hoje você já pregou em vários nações, né? Vários países. E uma vez eu vi você explicando que existe, como você falou, degraus, né? Uhum. Chega o momento, como aconteceu com Sadrach, Mezach e Abednego ali, depois da fornalha, eles se tornaram evangelistas ali, pregaram e... Como que você entendeu, assim, essa transição, que agora era o momento de pregar fora do Brasil? Eu, depois que eu comecei com o Ministério de Música, Deus, ele vai te levando por etapas, né? Aí começa de novo, você já conquistou aquele território, você começa a ter sede por coisas novas e não adianta você querer inventar o que fazer, é Deus que te chama, Ele que te comissiona. Então, eu pensei comigo assim, Deus me deu a palavra pra fazer canções e Ele me deu as canções. Agora, eu tô precisando de uma palavra de Deus, de um upgrade. E eu comecei a buscar a Deus bem focado e eu tive uma visão. Nessa visão, eu vi uma nuvem de glória que vinha voando assim, em alta velocidade, sabe aquele canudo passando pelo meio do céu? E eu começava a gritar pras pessoas olhando pra nuvem, é a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus. E, novamente, ninguém escutava e as pessoas não ouviam o que eu estava dizendo. E aquele turbilhão de nuvem voando assim sobre a minha cabeça. E eu comecei a correr debaixo daquela nuvem. E, quando eu comecei a correr, pessoas começaram a tentar me segurar e me sentar numa cadeira, numa mesa. Você não pode ir, você tem que ficar aqui. E, na época, eu era pastor local. Eu estava tentando pastorear, né? Porque eu não sou um pastor. Eu não tenho chamado pastoral. Eu oficiei como pastor 12 anos, trabalhando na igreja local, mas eu sempre trabalhei com muitos outros colegas do meu lado, porque eu sabia que não era o meu dom pastoral, não é o meu dom. Eu sou um confereiro. Se você me perguntar assim, qual é o dom do Espírito Santo que repousa sobre você? Porque a adoração é privilégio de todos, né? O dom que repousa sobre a minha cabeça é o Espírito de conselho. É o Espírito de conselho. Depois a gente pode até fazer uma live pra falar sobre isso, né? A Bíblia fala lá em Zarias que sobre ele estava o Espírito de conselho. É o Espírito que está sobre mim. Às vezes, pastor Júnior, alguém me liga, me conta um problema e, de repente, vem o conselho de Deus. E é assim, fantástico. Acerta o alvo. Acerta o alvo. Então, uma vez um amigo meu me ligou, que estava com uma carta de deportação dos Estados Unidos e já estava vendendo as empresas dele pra sair do país. E eu conversando com ele, desligou o telefone, eu continuei ele cuidando do meu quintal. De repente, vem como um holograma, sabe? Parece que monta uma imagem, assim, na minha frente. A imagem de uma pessoa, uma advogada. Eu liguei pra ele de volta e falei assim, liga pra essa advogada, a solução tá lá. Ele ligou, marcou uma conferência com ela, foi lá e ela chegou lá, ela falou assim, mas eu não sou advogada de corte, não sei porque o pastor Cirilo me indicou, mas aí entrou na hora a mulher que é advogada de corte, resolveu o problema do cara. Nossa! Então, assim, é o espírito de conselho que está sobre a minha vida. Então, eu comecei a buscar, voltando ao assunto, comecei a buscar, buscar, buscar e eu tive essa visão da nuvem de glória. Aí, de repente, eu me soltei da mão daquelas pessoas e aquela nuvem foi voando e ela deu um giro, assim, na terra. É como se eu estivesse dentro daquela nuvem, vendo os continentes, as ilhas, as nações. Ali eu comecei o Ministério Internacional. Olha, e na visão, as pessoas queriam te segurar naquele local ali. Exato. As pessoas não são responsáveis pela visão que Deus dá a você. você não pode ficar esperando que outras pessoas compreendam o chamado que Deus colocou no seu coração. A questão nós já falamos no início dessa live, no início dessa entrevista. Você só não pode, ao romper, eu digo romper assim, ir pra frente, ser proativo, você não pode quebrar princípios, quebrar vínculos, quebrar relacionamentos, quebrar pontes. Porque senão, depois, você não tem como voltar. Você tem que deixar o caminho que foi pavimentado, tem que continuar pavimentado. Você só vai avançando, avançando, avançando. É verdade. E se você vai avançando e destrói o seu passado, você vai continuar numa ilha. Nós precisamos de todo mundo, ninguém faz nada sozinho. Até mesmo, porque Deus pode te usar, a pessoa pode ver o seu exemplo, como Davi disse, né? Muitos verão essas coisas, temerão e passarão a confiar em Deus, né? Exatamente. E Davi recebeu, por exemplo, a unção, né? De que ele seria rei um dia, mas tinha uma pedra no caminho ainda, né? E momento algum ele quis estender a mão contra um ungido do senhor, né? Que realmente a unção no momento ainda estava sobre Saul, né? E por causa disso aí, ó, aí vem aquela questão que a gente falou, da obediência, nos pequenos detalhes, esperar o tempo de Deus, né? Não querer passar na frente, né? E só mais uma dúvida que eu sempre tive. Eu me converti em 2002. E faz 20 anos, 2002. E realmente, tudo que o pessoal me conta, é assim, inclusive eu estou lendo um livro que fala, o nome é, Deus não tem favoritos, ele tem íntimos, né? Que é do irmão do Tiago Brunet e ele converteu em 2002. Aliás, ele teve uma grande experiência em 2002 na Argentina. E realmente estava tendo um mover, né? Você sabe a diferença aí, né? Existiu um mover espiritual, era conjunto, né? Em todos os lugares. O Espírito Santo agia aqui, agia ali. E eu me converti nesse meio. E hoje eu percebo que mudou muito, né? A igreja foi pra uma outra fase. Teve como se fosse um chacoalhão, né? Muitos, infelizmente, não continuaram na caminhada. O que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Você acredita que vai ter um avivamento? A Bíblia fala da apostasia, do fim dos tempos. Mas também tudo indica que vai ter um despertamento. Qual que é a sua visão? Em que ponto nós estamos na igreja, no Brasil? Eu creio, pastor Júnior, pessoal. Eu acredito que o avivamento de 2000, que você nasceu no meio dele, né? Ele cumpriu o seu papel naquele momento. Foi um despertamento espiritual. E hoje a igreja vive o fruto daquele despertamento. Porque a partir de 2000, se você olhar as estatísticas do IBGE, por exemplo, o que era a igreja até 2000, e de 2000 pra cá, a igreja cresceu nesses últimos 20 anos, mais do que ela cresceu até 2000. Então, a igreja do Brasil, né? Falando em termos de Brasil. Hoje deve passar já de 50 milhões de crentes. Nós estamos falando aí de mais de um quarto da população brasileira. E isso aconteceu de 2000 pra cá. Houve um salto, um crescimento. Agora, quando a igreja cresce, nós temos que entender que muita gente nasce de novo. As pessoas são novas na fé. E deu-se muita ênfase ao crescimento da igreja e não no amadurecimento desses crentes. Então, praticamente, aquela unção, aquele mover de Deus que aconteceu em 2000, ele existe ainda. Mas o foco foi mudado. Mas ele está lá. Então, aconteceu mais ou menos como uma enchente. Quando acontece o enchente, todos os rios ficam poluídos. Então, começou ali em 2000 o movimento de adoração. De repente, começou um grande movimento de adoração, mas houve uma poluição. Porque uma pessoa que era cantora, ela dormia cantora e acordava adoradora sem mudar de vida. Sem mudar de estilo de vida. Por quê? Porque a adoração estava dando dinheiro. Estava vendendo muito disco, vendendo muito CD. E as pessoas querendo participar daquela fatia do mercado. Não estou aqui criticando, tá, gente? Só estou fazendo uma exposição histórica do momento. É, até mesmo porque ganhar dinheiro não é pecado. O problema é quando entra no coração, o foco já não é buscar o reino de Deus. E eu creio que Deus prospera, sim, os filhos dele. Mas o foco nunca pode ser esse, né? O coração pode ser sempre do Senhor, né? E realmente, muitos quiseram ganhar dinheiro, né? Pois é, então, só que eles dormiam cantores, acordavam adoradores, ok? E começavam ali. E Deus começou a usar eles. Glória a Deus por isso. Só que lá pra 2007 aconteceu um problema pior. Os adoradores, porque aí começou os shows, né? Os showbiz no meio gospel. Aí aconteceu uma coisa terrível, pastor Antônio Júnior. Os adoradores dormiam adoradores e acordavam cantores. Aí houve uma enchente, assim. Sabe quando tem uma enchente que todas as águas ficam poluídas? E não importa se você é um rio, um riacho límpido, você fica poluído. Na enchente, todo mundo fica poluído. E o que acontece agora? O momento... Porque pra entender o momento futuro da igreja, tem que entender o passado e o presente. O que acontece agora é que as águas baixaram. As águas baixaram. E os novos riachos começam a aparecer de novo. Eu creio que vai vir um outro mover de Deus, genuíno. Talvez não tão grande e barulhento como foi de 2000. Mas uma nova vertente surgindo já dentro dessa atualização das mídias sociais. Por exemplo, eu considero que o seu ministério na internet é um milagre de Deus. Sabe? Não tem explicação. Menino da roça, né? Do interior. Lá do interior de Minas, né? E de repente Deus te desperta. Porque Deus despertou seu coração pra fazer algo. É. E nós estamos falando aqui de um canal do YouTube. Tem uma empresa de jornalismo. A Jovem Pan tem quatro milhões de seguidores. De inscritos do canal do YouTube. Você tem nove milhões. É um fenômeno. E só Deus, só Deus produz fenômenos no nosso meio. É verdade. No mundo, as pessoas usam a força, político e dinheiro. No nosso meio, é só o poder de Deus. Então, isso é um avivamento. Mas é um outro tipo. E se nós, se nós não pararmos de medir o que Deus está fazendo hoje com o de ontem, nós acabamos perdendo o de hoje e não vamos alcançar o de ontem. Porque a água de ontem já passou, já tocou o moinho, a fila já andou. Nossa. Não, eu me lembrei que agora, a avó da minha esposa, chama Dona Chiquinha. É uma mulher muito de oração, mulher de Deus. Nossa, muito usada, nem palavra de conhecimento. E um dia, faz uns seis meses, ela veio contar assim, super impactada. Ela falou, Juninho, eu tive uma visão de Deus. Nessa visão, Deus me mostrou uns peixes muito grandes. Sabe quando a água desce? Olha como é que coincide com o que você está falando. A água começou a descer na visão e os peixes começaram a se rebater. E tudo pulando, desesperado. E tentando, às vezes de ladinho assim, tentar pegar um pouquinho da água que estava sobrando. E aí, eu fiquei muito preocupada na visão e comecei a chorar e pensei, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus falou assim, vem cá que eu vou te mostrar aqui agora. E aí, tinha um riozinho, uma poça de água, na verdade. E na poça de água, tinha uns peixinhos lá, nadando livremente. Sabe? De lá pra cá e desfrutando daquela água. E ele falou assim, tem chegado o tempo que eu vou trazer o mover nos pequenos. Eu vou levantar os pequenos agora. Sabe? E aí, eu comecei a olhar, gente. A igreja nessa pandemia, a igreja física, né? Ela foi abalada porque muita gente deixou de ir na igreja. Quem se apoiava? Muita. Ainda bem que está gravando. Não, mas vou deixar na gravação, viu? Vou voltar. E a igreja, quem se apoiava no templo, na denominação, na placa da igreja, agora, né, tomou prejuízo. Então, eu creio realmente que Deus está levantando, né, uma nova, um novo tempo, né? Uma nova geração não, um novo tempo. Porque você é da mesma geração que a minha e nós vamos caminhar junto pra glória de Deus. Eu creio que nesse tempo não pode haver essa questão, essa vaidade por ministério. Nós estamos no fim dos tempos, né? Sim. Então, não pode ter essa questão de, ah, eu sou famoso, eu não sei o quê. Não, nós somos tudo iguais, nós temos que nos unir mesmo pra que a glória de Deus venha, né? Exatamente. Então, entendendo o passado, entendendo o presente, acho que a gente consegue ter um vislumbre do futuro. Eu creio que Deus está preparando algo tremendo pra esse futuro, que é a volta de Cristo, a volta de Cristo, ela sempre esteve iminente. Não estou aqui fazendo uma predição que vai ser ano que vem ou daqui a dois anos. Não, não é isso, tá, gente? Mas nós temos que agir como se fosse hoje. Eu, por mim, eu gostaria que Jesus voltasse agora. Eu estou pronto pra subir. Amém. Por que eu estou pronto pra subir? Não é que eu sou mais santo do que os outros. É porque eu confio na graça de Deus. É. Não é pela minha santidade. É pela santidade dEle, eu confio na graça dEle. Eu gostaria que Jesus voltasse agora. E eu creio que o mundo está sendo preparado. Porque hoje, Júlio, você, do interior de Minas, você alcança o mundo inteiro. Tem pessoas aqui nos assistindo do mundo inteiro. Inclusive você que está em outra nação. Então, eu quero incentivar, coloca aí nos comentários. De onde que você está nos assistindo? Isso. De onde que você está nos ouvindo? Exatamente. Eu recebi, eu recebi recentemente uma carta muito grande, de uma moça lá da Suíça. E ela falou, pastor, minha família inteira foi salva, transformada. E assim, eu não fui na Suíça. Eu nem sei como que é lá, entendeu? Então, isso é o milagre de Deus, né? É o tempo profético, né? Que está se cumprindo. Pois é. Hoje você pode ir na Suíça sem sair de casa. Você pode ir em qualquer lugar. Eu tenho certeza que deve ter aqui pessoas nos assistindo de cada canto desse Brasil. Eu tenho incentivo também você colocar nos comentários aí a sua cidade. De onde que você está nos assistindo? É interessante. Então, hoje não tem limites. Você vive a sua vida, consagra a sua vida. Deus te deu uma missão. Você está cumprindo essa missão. E você está alcançando o mundo. Esse é o avivamento do momento. Amanhã, nós vamos ver o que Deus fará. Por quê? Sempre um avivamento. É uma plataforma de preparação para o próximo mover de Deus. É verdade. Glória a Deus. Então, é isso. Pessoal, eu creio que vocês foram muito edificados. Eu senti muito a presença de Deus. Às vezes a gente acha que para sentir a presença de Deus, tem que sapatear, rodopiar. Eu creio que o senhor se fez presente. É gostoso dar uma sapateada. É bom também. Uma vez você falou o seguinte. Irmãos, se eu for numa igrejinha e o povo falar que plantar bananeira faz sentir a presença de Deus, eu quero estar com eles. Pois é, cara. Eu falo, eu tenho outra coisa que eu uso muito, né? Se Jesus não estiver no céu, eu não quero ir para o céu. Quero ir onde ele está. A presença de Deus é maravilhosa. É verdade. Glória a Deus. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, o link do pastor do Cirilo está aqui na descrição. Clica lá. Ele tem trazido palavras do céu para a sua vida. Orado por você. Toda manhã, você tem feito a oração à noite. Então, irmãos, vai lá no canal dele. E se Deus quiser, deixa aqui no comentário também o que você gostaria que a gente falasse. Eu creio que nós estamos aqui para ajudar, para servir vocês, para lavar os seus pés, para te ajudar nessa caminhada com Deus. E estamos muito felizes aí pela sua participação. E lembrando, pessoal, é muito importante você também compartilhar, entendeu? Envie nos grupos de WhatsApp. Convide pessoas para ouvir esta mensagem. Eu creio que Deus vai fazer a obra e Ele vai te usar. Amém? Cirilo, mais uma vez, obrigado. Glória a Deus. Foi uma bênção. E vamos continuar aí conversando e orando para que Deus cumpra os propósitos dele. Eu agradeço a oportunidade. Espero que seja a primeira de muitas. Hoje foi uma coisa mais descontraída, pessoal. Mas, próxima vez, nós vamos entrar profundo na palavra aqui. Você não pode perder. Nós vamos ter certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. E eu agradeço pela oportunidade. Estamos juntos. Glória a Deus. Deus abençoe a gente. Fica com Deus. Amém. Amém.